Está no ar diretamente da Estúdio A Santa Catarina, mais um programa Estúdio A Music, nossos patrocinadores Boa noite, amigos! Estamos chegando com o último programa do ano E eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores, patrocinadores do programa A todos que nos acompanharam, todos os espectadores do programa, do canal SATV Agradecer de coração e que 2021 foi de muito aprendizado, acho que para todos nós Como 2020, mas 2021 foi muito bom Quero agradecer a cada um de vocês que está nos acompanhando sempre E desde já, desde já, desejar um 2022 abençoado a todos vocês Uma virada de ano ótima, excelente aí para você e sua família E convidar para vocês continuarem firme com a gente aqui ano que vem Vamos estar juntos, muita música boa A primeira semana de janeiro vamos estar ao vivo aqui, hoje programa gravado Todo mundo merece umas férias, né? O pessoal do estúdio aí está querendo dar uma descansada, então Fica aí um... Recordações, então vamos estar fazendo uma retrospectiva De alguns momentos, não foram todos os melhores Porque a gente tinha que ter 3, 4 horas de programa Mas é feito de coração Agradecer a cada artista que passou aqui pelo estúdio A Music Obrigado por ter atendido o meu convite Por ter vindo aqui até o programa Tirado o tempo e vim se apresentar, mostrar seu trabalho Fica com música então para vocês aí Vários talentos hoje à noite para vocês Feliz ano novo a todos, um grande abraço Curte o som Estúdio A Music Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 casa estava alta. Daniel não aguentava mais essa situação e foi em busca de uma solução. Foi onde encontrou a Texan, uma empresa especializada em energia solar. Instalando placas solares, Daniel pôde economizar até 95% em sua conta de luz e igualar a parcela do financiamento ao valor economizado na conta de energia. Agora Daniel está feliz da vida, sem se preocupar com a fatura do mês que vem. Faça como ele, venha para a Texan e economize você também. E vão compartilhando em casa, por favor, quem estiver se inscrevendo no nosso canal do YouTube, SATV! Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda Onde me criei Não via Chegar o momento Te abraçar de novo Meu querido povo Que um dia eu deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda Como transformou Quase todos Dali sem mudar E a velha colônia deserta ficou Cada almoço As suas batidas Seu triste rangio Lembrança me traz Porteira 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 Na realidade Na realidade Você é saudade Do tempo Da infância Que não volta mais E você Minha velha Minha velha Teus moronho Teus moronhos Pelo tempo Ruídos No solo No solo No solo caídos Também encontrei Eu não ouço Já não ouço As suas batidas Seu triste rangio Seu triste rangio Lembrança Seu triste rangio Com o Seu triste rangio Deu A vida e a natureza sempre à mercê da poluição Se diverte as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão Os peixes morendo nos rios estão se extinguindo espécies de animais E tudo que se planta corre o tempo, retribui o mal que a gente faz Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada O sol abrasador achando o leito dos rios secos sem o pingo d'água Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? Rio que desce as encostas já quase sem vida, parece que chora O triste lamento das águas ao ver devastada a falda e a flora É tempo de pensar no verde, negar a semente que ainda não nascer E deixar a paz à Amazônia, preservar a vida está de bem com Deus Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada O sol abrasador achando o leito dos rios secos sem o pingo d'água Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul? A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? Eu pago calado com você do meu lado Nada mais importa Eu pago o que for Pelo nosso amor O preço não importa Tá tão difícil ficar sem você Vou contando as horas pra te ter aqui Mas você parece nem liga pra mim Me esquece assim Vou contando os dias Solidão, tortura Sem o gosto dos teus beijos Choro de saudade sua Eu pago calado Com você do meu lado Nada mais importa Eu pago o que for Pelo nosso amor O preço não importa Talvez Talvez Tenha sido um beijo e nada mais Mas eu fiquei assim Mas eu fiquei assim Talvez O teu perfume não me deixe em paz Você ficou em mim O que eu só penso em você Preciso te encontrar Mais uma vez Te ver Quero tanto Te falar Atende que sou eu Me apaixonei Talvez Talvez Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir Da sua voz Ah, diz pra mim E você também Alô Pensando em nós Talvez Talvez Tenha sido um sonho E nada mais Mas eu fiquei assim Talvez Talvez O teu sorriso Não me deixe em paz Você ficou em mim Porque eu só penso em você Preciso te encontrar Mais uma vez Te ver Quero tanto Quero tanto Te falar Atende que sou eu Me apaixonei Talvez Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir Da sua voz Ah, diz pra mim Ah, diz pra mim E você também andou Pensando em nós Ah, diz pra mim Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir Da sua voz Ah, diz pra mim Ah, diz pra mim Que você também andou Pensando em nós Talvez 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 Para as festas Para as festas de final de ano Casamentos Formaturas Um lindo conjunto Vai muito bem Ilga Modas Também tem moda masculina Camisetas Bermudas E calças Deseja a todos Um grande ano De 2022 Ilga Modas No Centrão de Itapiranga Obrigado pela parceria E ano que vem Tamo junto, né? Farmácia do Abrão Também tá com a gente Aqui parceria Um grande abraço E obrigado por essa parceria Que 2022 A gente continue aí Firme e forte Para conseguir uma cor bonita na pele Use beta Caroteno Em cápsulas Olha aí Pra você que gosta de ir no sol Você encontra na Farmácia do Abrão Descontos Preços exclusivos E produtos imperdíveis Você encontra na Farmácia do Abrão E concorre a 500 reais Compre e ganhe Farmácia do Abrão Aí no Centrão de Itapiranga Melhor atendimento de farmácia Você encontra na Farmácia do Abrão Nossos parceiros Prime Martelinho de ouro É isso aí Serviços especializados Meu amigo André Falou que tem que levar o carro dele Lá fazer Um martelinho de chumbo Ascredo É, leva lá André Vitrificação Espelhamento Reparo de parabrisa Polimento de parabrisa Marcação De parabrisa Polimento de faróis Micropinturas Pinturas em geral Leva lá pro nosso amigo Marcos E a sua equipe Com certeza Eles vão deixar Tinindo Nos trinques É só levar lá Então o contato 499-911-4546 É só chegar lá Martelinho de ouro Prime serviços especializados Na entrada da cidade Chega lá e confira Também temos aqui o recado Dos nossos parceiros Mais novos parceiros Que com certeza Ano que vem vão estar Seguindo essa caminhada Loja Quero Quero Tem um recado pra vocês A Quero Quero A Quero Quero já é a rede Com mais lojas no Brasil E é a minha preferida Tem tudo em material de construção E a maior variedade em móveis e eletro Que eu já vi E olha que eu conheço esse Brasilzão E eu não vi outra loja Com tanta opção em cada cidade É bom de negociar E o povo daqui tem palavra É a única rede do Brasil Em que o produto sai de graça Se a entrega atrasar Por tudo isso que eu confio E te convido pras lojas Quero Quero Cartinha linda Por favor vá logo Leva um recado Pra quem mora lá Diga que ainda não chegou a hora Mas que um dia as coisas vão mudar Diga que a luta está sendo sofrida Diga que um dia ainda vou voltar Cartinha linda Por favor vá logo Meu grande amor já cansa de esperar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Leva um beijo pra quem mais eu amo Diga que viu os olhos meus E o meu prato Fazer amar Cartinha linda Cartinha linda Cartinha linda Por favor vá logo Meu grande amor já cansa de esperar Ai, 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 ai Leva pra ela todo amor que tenho Diga que eu luta Diga que aqui eu luto tanto Tanto, tanto, tanto Pra ganhar Cartinha linda Por favor vá logo Meu grande amor já cansa de esperar Cartinha linda Cartinha linda Por favor vá logo Leva um recado Pra quem mora lá Diga que ainda não chegou a hora Mas que um dia Mas que um dia as coisas vão mudar Diga que a luta está sendo sofrida Diga que um dia ainda vou voltar Cartinha linda Por favor vá logo Meu grande amor já cansa de esperar Ai, 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 ai Leva um beijo Pra quem mais eu amo Diga que vi os anos meus E o meu pranto A ver a mar Cartinha linda Por favor vá logo Meu grande amor já cansa de esperar Ai, 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 ai Leva pra ela Leva pra ela Todo amor que tenho Diga que aqui eu luto Tanto, tanto, tanto Pra ganhar Cartinha linda Por favor vá logo Meu grande amor já cansa de esperar Cartinha linda Por favor vá logo Meu grande amor já cansa de esperar Oh, vaquinha preta Nham, nham, nham Nham, nham, nham Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Hora de série Tem cinco tetas Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Hora de série Tem cinco tetas Essa vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho E dá leite de montão Essa vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho E dá leite de montão Nham, 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 nham Nham, 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 nham A teta número um é pro queijo e pra coalhada Nham, 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 nham Uma vaquinha preta Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Fora de série De cinco tetras Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Fora de série De cinco tetras Esta vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho Vira leite de montão Esta vaquinha é a nossa salvação Ela come bem pouquinho Vira leite de montão A teta número um É pro queijo e pra gualhada Número dois é do pai Número três é a criançada Uma teta só pra mãe E o leite daqui da teta Nós metemos pro leiteiro Quando a coisa fica preta Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Fora de série De cinco tetras Nós temos lá em casa Uma vaquinha preta Fora de série De cinco tetras Oh, vaquinha preta Oh, não, já na liga Oh, vaquinha preta A tropa vinha estendida Basteando no corredor Eu impura vaculatra Também fazia um fiador Um bagual gordo e delgado Arrisque corcoveador E se assustava na estaca Na sombra do maniador É pra pavida de um taura E só trabalhar de peão E só uma lebre dispara Embaixo de um macegão E o bingo só deu coice Escondendo a cara nas mãos Saiu sacudindo Todo e cravou O focinho no chão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma feira fina Formando nuvens pra trás Esperando se foi a cerca Cruzando pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã em bará Oh, gauchada minha Pessoal do Rio Grande Que acompanha essa TV Oh, moçada boa Se enganchava nas esporas Sobre a volta do pescoço Tornando couro com pelo Tirando lasca de osso Naquele inferno danado Comei pro meu cebolão Regulava quatro e pico Numa tarde de verão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma feira fina Formando nuvens pra trás Esperando se foi a cerca Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã em bará Volando en maçã em bará É o barco ao corpo Olha a dor em maçã E o barco ao corpo E nós vamos trazendo mais uma Especialmente o pessoal que gosta da música Gaúcha Vamos lá sim Hoje é dia de surungo, tá no rancho da janela Passei a guarecheiro e glosdora nas velhinhas Chego a trote bem garboso, arrancando uma vez fora No corcovia da vaneira, vou bailar a noite inteira Até o romper da aurora Quando entro num surungo, minha alma fica serena Me sinto dono do mundo, bailando com essa morena Me sinto dono do mundo, bailando com essa morena Morena, minha morena, dos lábios cor de pitanga Ai não tem, papai não deixa Ai não tem, papai se jogue Sou vivente da campanha Meu mundo não tem a sombra Embora teu pai não queira No embalo da vaneira Tu vai sonhar no meu ombro Quando entro num surungo, minha alma fica serena Eu me sinto dono do mundo, bailando com essa morena Eu sinto dono do mundo, bailando com essa morena Eu me sinto dono do mundo, bailando com essa morena Sonhando da vaneira Oh, gauchera amiga Por mais que eu tente esquecer Por mais que eu não queira pensar É só me lembrar dos teus olhos Começo a chorar Você diz que tudo acabou Mas eu continuo a te amar Ligo o rádio e a nossa canção de amor Vai te buscar Não posso ouvir essa música Ela me mata São tantas lembranças que eu tenho no peito guardada Não posso ouvir essa música Eu sofro tanto Nem a chuva que move a cidade É maior que o meu pranto Por mais que eu tente esquecer Por mais que eu não queira pensar É só eu lembrar dos teus olhos Começo a chorar Você diz que tudo acabou Mas eu continuo a te amar Ligo o rádio e a nossa canção de amor Vai te buscar Não posso ouvir essa música Não posso ouvir essa música Ela me mata São tantas lembranças que eu tenho no peito guardada Não posso ouvir essa música Não posso ouvir essa música Eu sofro tanto Nem a chuva que move a cidade É maior que o meu pranto Não posso ouvir essa música Não posso ouvir essa música Eu sofro tanto Nem a chuva que move a cidade É maior que o meu pranto Nem a chuva que move a cidade Nem a chuva que move a cidade É maior que o meu pranto Não posso ouvir essa música Não posso ouvir essa música Não posso ouvir essa música Oh, 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 sweet love of mine She got eyes off the blue skies as if they thought the rain I hate to look into those eyes and see her eyes of pain Her reminds me of a warm, safe place where as a child I I pray for the thunder and rain to cry to pass me by Oh, 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 sweet giant of mine Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 sweet giant of mine Ooh, yeah, mm, 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 mm Sweet love of mine Oh, 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 oh Where do we go, where do we go now, where do we go, where do we go, where do we go now Where do we go now, where do we go, where do we go now, 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 now Sweet chai, sweet chai, oh my, i Vamos ouvir o recado dos nossos parceiros Ecos Tecnologia Ecos Tecnologia Empresa situada na Rua do Comércio, ao lado do Escritório Oeste Trabalha com toda a linha de informática, automação comercial Suprimentos, sistemas, certificação digital Assistência técnica de computadores Materiais de escritório Linha menu Móveis para escritórios Cadeiras profissionais Cavalete Instrumentos musicais Faça uma visita e confira as novidades Nossos parceiros Chico Automóveis É empresa familiar há mais de 30 anos aí no mercado E tem loja em Frederico Westphalen, Iporã do Oeste, São João do Oeste e Itapiranga Chega lá e confira carros novos, seminovos, carros de procedência E você vai encontrar na Chico Automóveis Só chegar lá e falar com o Nivaldo, com o Céia, com a gurizada aí, o Flávio também está lá para atender vocês Com certeza você vai achar o veículo ideal para você e sua família Grande abraço! Vamos ouvir um recadinho dos nossos parceiros Cicobi Credit Itapiranga Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também Agora moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar Nada mal, né? Mas para a gente ter voz E participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro Tem gente que acha que somos um banco Somos muito mais Somos feitos de valores Amizade Parece Um barco que cruza o mar Navegando Tranquilo Ensina a viver e amar São tantas as coisas bonitas Que a pura amizade nos traz Parece o sol de uma ilha Cujos raios são gotas de paz Quero viver amizade Envolver nessa doce magia Neste brilho do sol sobre o mar Vou navegar Vou navegar Amizade 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 Parece 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 Um barco que cruza o mar Navegando 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 Que eu possa viver e sonhar Vou navegar Amizade Parece Um barco que cruza o mar Navegando Tranquilo Tranquilo Ensina a viver e amar Amizade Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Estrelas no céu a cintilar Dores no ar vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso Por isso noite e dia Vou cantando esta canção Vai começar um brilho no ar Festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Meninos e meninas De todas as nações De todas as nações Comemoram este dia O Natal é muito bom Estrelas no céu a cintilar Flores no ar vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada E o sono de outra cama E o sono de outra cama Nem jura que me ama Tenho te esquecido tanto Dos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Dos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer Me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho Eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra Minha luz Oh coitado Foi tão cedo Deus me livre Eu tenho medo Morrer de pendurado Numa cruz Eu não sou besta Pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy 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 fora da lei Durango Kid Só existe no gibi E quem quiser Que fique aqui Entra pra história É com vocês Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho Eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Oh coitado Foi tão cedo Deus me livre Eu tenho medo Morrer de pendurado Numa cruz Eu não sou besta Pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango Kid Só existe no gibi E quem quiser Que fique aqui Entra pra história É com vocês Eu não sou besta Pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango Kid Durango Kid Só existe no gibi E quem quiser Que fique aqui Entra pra história É com vocês Chegando agora Sucesso do Cristian e Ralph Essa história de um novo herói Cabelos compridos Cabelos compridos A rolar no vento Pela estrada No seu caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa história de um novo herói Tinha um novo herói Seu caminhão A ser um novo herói Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vem, 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 vem Saudade vem, 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 vem Saudade vem, 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 vem Saudade vem, 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 vem Saudade vem, 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 vem Saudade vem, 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 vem K Tchau, tchau. Bebidas Esplendor, meu amigo Ico, Mariane, um grande abraço, obrigado pela parceria desse ano e vamos continuar firme ano que vem novamente, né? Bebidas Esplendor, ó, pessoal aí que quem já garantiu o seu chope tá tranquilo, mas liga lá no Ico, confira lá se tem aquela chopeirinha aí pra virada ou pro dia primeiro aí, né? É, vamos garantir o chope, não podemos deixar a visita sem tomar uma bebida, né? Loja Multimarcas, tem refrigerante, tem bebidas quentes aí pro pessoal que gosta de tomar uísque, licores, tem tudo isso e mais um pouco aí, Bebidas Esplendor na Avenida Uruguai, Itapiranga. Chega lá, um grande abraço, obrigado pela parceria. T-Best Centro Automotivo do meu amigo Silvano, olha aí você que vai viajar, tá pensando em tirar suas férias aí em janeiro? Passa, faça uma revisão aí na T-Best Centro Automotivo, na antiga mecânica do Zé, freios, óleo de motor aí, correia dentada, interessante você fazer uma revisão no seu veículo, pneus. Verifica tudo, né? Pra sair com segurança, tem completa linha de sessão de peças aí na T-Best Centro Automotivo e o melhor atendimento, com certeza, né? Você que possui carro de câmbio automático, passa lá e faça a troca de óleo, não deixa passar que depois o seu veículo vai estar com um problema aí mais sério, você vai gastar além de uma troca de óleo, né? Então, T-Best Centro Automotivo, desejo a todos um feliz ano novo e que continue essa parceria com a gente aqui do Estúdio A Music. Brigadão, um grande abraço! Elétrica Bisolo, do meu amigo Bisolo, Clênio Bisolo, sanfoneiro. O Clênio já afinou a gaita aí pra virada de ano, que diz que tá afiado. O homem vai fazer uma serenata em casa, ô beleza! Grande abraço pra todos os amigos aí da Elétrica Bisolo, todos os colaboradores da empresa. Lembrando, pessoal, que tem muitas promoções, pra quem ir comprar ainda dá tempo, né? Hoje, dia 30, vocês podem chegar lá amanhã, comprar, ainda vai estar concorrendo aos prêmios aí da Elétrica Bisolo. Você que precisa enfeitar a sua sala, botar um painelzinho de LED, colocar um lustre top de linha, você encontra aí na Elétrica Bisolo. E eles desejam também um feliz ano novo a todos os seus clientes. Obrigado pela parceria, Clênio. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Paraná! Se inscreva no canal 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 Alegria não existe Mas não sabem o porquê Isso aconteceu comigo Mas agora eu mudei A minha felicidade No amor eu encontrei Sem amor ninguém vive Há um ditado que diz Só um grande amor Só um grande amor faz a gente feliz Sem amor ninguém vive Há um ditado que diz Só um grande amor Só um grande amor faz a gente feliz Encontrei uma garota Como eu sempre sonho Muito linda e carinhosa Como eu sempre desejei Já não sou mais quem eu era Tenho alguém que pensa em mim Tô feliz ao lado dela Tô feliz ao lado dela E por isso eu canto assim Sem amor Sem amor ninguém vive Há um ditado que diz Só um grande amor Só um grande amor faz a gente feliz Música 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 Ela disse que me amava Mentiu pro meu coração Disse que me adorava Mentiu pro meu coração Falou que gostava de mim Mentiu pro meu coração Eu acreditei Eu acreditei Agora fiquei na solidão Ela disse que me amava Mentiu pro meu coração Disse que me adorava Mentiu pro meu coração Falou que gostava de mim Mentiu pro meu coração Mentiu pro meu coração Eu acreditei Eu acredito pro meu coração 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 Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída E aí Vamos fazer aquela Vamos fazer aquela Puxa lá, vamos ver se você já Vai, vou te esquecer Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Vamos deixar que arroz na panela preta É a receita moda antiga No rangido da carreta Mateando e contando causos Em bailantas de carpeta No engraxar do bigode Com feio a guampa de canha Dando um tempero especial Nas refeições da campanha Vamos encostando a carreta Vamos encostando a carreta Talhando esperto em taquara Campanha a lenha pro fogo Desperto o chivo nas varas A pruma trepa e pruma terra Quento arroz carreteiro Depois rebuxo chinchado Segui uma estrada parceiro Vamos encostando a carreta Talhando esperto em taquara Campanha a lenha pro fogo Desperto o chivo nas varas A pruma trepa e pruma terra Quento arroz carreteiro Depois rebuxo chinchado Segui uma estrada parceiro Oh, beleza! Isso aí, amigos! Chegamos ao final do nosso programa Final do ano 2021 Mais uma vez reforçar Agradecer a todos os apoiadores Agradecer a equipe Da S.A.TV Um abraço no coração de cada um de vocês E até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau!